Você viu a notícia que a Forbes lançou, de que treinar pesado, uma vez, duas vezes na semana, ali só no fim de semana, já resolve a questão da tua saúde, principalmente pensando na saúde do coração? Pois é, essa notícia aí gerou bastante polêmica no meio e até um alívio aí pra quem não é adepto de práticas físicas regulares. E ok, ela tá de acordo com as diretrizes da OMS, principalmente pra saúde do coração. A gente isolando aí esse músculo, que é bastante importante pro corpo, e a gente mantendo uma saúde do coração em dia, já é um bom caminho ali pra ter uma saúde global. Mas não dá pra comparar, né? Você ter uma prática constante aí, de atividade física com um nível mais elevado, realizando ao longo aí da semana e com práticas que tragam benefícios pra parte muscular como um todo, pra parte óssea, não tem como comparar com alguém que só pratica ali uma corrida no fim de semana, que joga um futebol, que pratica um esporte. Então assim, melhor você fazer os 150 minutos ali no fim de semana do que não fazer nada, com certeza, mas melhor ainda é você ter uma prática constante, inserir exercício, atividade física no teu dia a dia, na tua rotina, porque aí você vai estar fortalecendo outros aspectos do teu corpo. Então, como eu falei aí, vai melhorar tua resistência muscular, tua força pra realizar algumas atividades domésticas mesmo, fazer aquela transferência ali pro dia a dia, vai ter mais resistência pra aguentar posições, no trabalho ali, sentado, em pé por muito tempo, vai melhorar teu corpo como um sistema completo e complexo que é, global. Então pense na tua saúde global, pense em atividade física, insira no teu dia a dia e não caia nessas notícias aí, não analise aí de forma muito pouco aprofundada. Busque sempre um algo a mais e geralmente nessas notícias tem um Q ali, essa daí é questão de saúde do coração só. É bacana, mas a gente tem um corpo aí integrado que é composto por muito mais coisas, e inclusive pra aguentar o dia a dia do trabalho a gente precisa ter ele inteiro, bem, parte mental inclusive. Então se cuida, pratica atividade física, não fica só no fim de semana não, e saúde pra nós!